Alguns fitoterápicos são mais potentes do que muitos medicamentos sintéticos. Por quê? Porque o fitoterápico age em vários receptores e às vezes o sintético agindo em um, ele vai provocar estrago em outros, entendeu? Porque quando ele bloqueia, ele age em um receptor só. Ele bloqueia ali o estímulo de vários mediadores químicos e a falta desses mediadores químicos tanto pode curar quanto pode agravar algum problema. Vou dar um exemplo de um anti-inflamatório. Ele bloqueia a cascata da inflamação. A cascata da inflamação é responsável por liberar vários mediadores químicos, prostaglandina, leucotrienos, triptofano, não, triptofano não. Alguns outros mediadores. E esses mediadores, triptofano é lá na síntese da serotonina. Esses mediadores sendo bloqueados vai interferir na liberação ali do muco, na úlcera gástrica, diminuindo o muco do estômago. E esse muco vai estar sendo diminuído, vai provocar a úlcera. Por isso que quando nós utilizamos um anti-inflamatório, nós desenvolvemos úlcera ou dor no estômago, que se não tratado vai virar úlcera. E quando eu tomo uma planta medicinal, eu posso... Olha só, gente, que poder! Quando eu tomo uma planta medicinal, ela vai ter ação anti-inflamatória, mas ela vai proteger a úlcera e aumentar ali uma planta. Tá, gente? Ela aumenta a proteção estomacal. Então, muitas das vezes, ela até cura a úlcera. Olha que louco isso! E... Então, tem muitas plantas que têm ação anti-inflamatória e anti-ucerogênica. Vou dar um exemplo do axé-flam, né? Que é a erva baleeira. É um anti-inflamatório poderoso. Ele tem ação anti-inflamatória e anti-ucerogênica, certo? Então, é isso, gente. O fitoterápico, pra utilizar ele, é preciso de conhecer. É preciso ter o conhecimento, né? Faça, se você é farmacêutico aí e não conhece, não tem experiência, comece a utilizar, tá? Comece a utilizar os chás no seu dia a dia. Porque o bom profissional, pra ele falar com convicção de algo, é importante ele utilizar, tá? Então, quando ele utiliza, ele pode ter ali os resultados. Os resultados mais precisos. E aí, ele vai poder ensinar com mais clareza, com mais confiança naquilo que ele tá falando, tá? Eu sempre fui assim, desde criança, na verdade, eu sempre gostava de fazer, de colocar em prática, né? Eu brincava fazendo bolo, eu brincava dando aula, né? Eu brincava indo na horta da minha mãe, porque ela falava, né? Come verdura! Então, é importante ter o cultivo em casa. E eu ia lá na horta e experimentar pra ver se era realmente, né? Então, eu fazia união de duas coisas, ia lá ver realmente que aquela horta era importante e também comia. Eu lembro que eu comia couve crua lá na horta, né? Hoje, a gente não vê quase ninguém fazendo isso, né? Mas é importante a gente experimentar, né? Experimentar o que a gente aprende para que a gente possa sentir ali os benefícios.